Nosso Deus é bom 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 Nosso Deus tá bom Nosso Deus é bom Vamos ver Nosso Deus é bom Se o Deus é bom Se o Deus é bom Se o Deus é bom O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me em paz Em verdes passos Guia-me lançamente As almas tranquilas Se o Deus é bom 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 Posso me lembrar De tudo que Jesus já fez por mim E me alegrar E me alegrar O Paulinho A ver Quem quer vir aqui arriscar Vamos lá É tão fácil Tão fácil Vai é Vai é Vai é Vai é Ele abriu o mar vermelho Pro seu povo passar Ele abriu o mar vermelho Paraló E os seus cavalos Sobre o mar Porque O Deus é Tá vendo como é a clássica? Quero ver, vamos lá O Deus é O Deus Sua Deus é O Deus é O Deus é O Deus é Dá uma dica aqui pra Paulinha Dá uma dica, Paulo Dá uma dica Existe um rio, Senhor Que flui do teu coração Mas as cristalinas Eu sei Pra purificar Meu coração Porque eu quis Se o Deus é Se o Deus é Se o Deus é O Deus é Para a dica Por que você insiste em se calar? Para preparar Tudo que o Senhor já fez por ti Porque Deus abriu os teus lábios Para o adorar Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Para o adorar Para o adorar Para o adorar O seu amor Aí, Jairson Jairson É fazer um repito É assim que você está representando Eu quero ter um repito Eu quero ter um repito Eu quero ter um repito Obrigado, Jairson Vamos lá, Jairson Eu não sei Vamos lá, Jairson Vamos lá, Jairson Vamos lá, Jairson O seu sonho E o teu carinho Hoje não é só assim Eu quero ter um repito Eu quero ter um repito